Hoje aqui no Minecraft eu acabei me disfarçando de roxo do Rainbow Friends E agora com os poderes do roxo eu posso trollar o novo personagem Black Será que eu vou conseguir puxar o Black e conseguir trollar ele, até mesmo prender ele? Fica até o final pra descobrir, não esquece de deixar muito o seu like e comenta aqui embaixo P do Black É galera, dessa vez eu já inicio um vídeo aqui com vocês simplesmente trancado, velho Eu vim jogar aqui o Rainbow Friends e acabei sendo pego pelo roxo Eu acabei esquecendo e pisei na aguinha, né galera? E agora ele me trouxe aqui pra tubulação dele e me prendeu aqui nesse local, velho Só tem um porém, ó, eu tô tentando aqui Eu quase consigo passar aqui, se eu fosse um pouquinho mais magrinho Eu conseguiria meio que passar aqui e abrir a alavanca Se bem que se eu passasse eu não ia precisar abrir a alavanca, né? Mas tem uma alavanca aqui, galera, ó, eu não consigo meio que... Ai, 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 sei lá, talvez... Ai, 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 abri ela, velho, caraca, mano Eu acho que eu tô preso aqui, galera, ninguém... Ai, aparece aqui pra me salvar Finalmente voltei, meu Deus do céu Aquele pilantra que me prendeu Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Tudo bem, garoto? É que eu percebi que você tava preso aqui? É, eu percebi Você me prendeu e foi embora, né? Cara, vou fazer o seguinte aqui, ó Me tira daqui e eu nunca mais volto aqui pra fábrica e tudo mais de Rainbow Friends, tá bom? A gente pode fazer um combinado Não, 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 vou deixar você preso aí pra sempre, que é pra sua proteção, porque quem vai embora dessa fábrica aqui sou eu, eu não aguento mais ficar aqui não, eu tô morrendo de medo Oxi, peraí, oxi, peraí, galera, quem que será que tá fazendo o Roxo ficar com medo? O Roxo ficar com medo? O Roxo, ele é o Amber Friend, calma aí Mas eu preciso, eu preciso ficar aqui, eu preciso puxar o pé da galera, o que eu vou fazer? O que que foi, garoto? Você tá me irritando Chega mais perto aí, já que tá eu e você aqui mesmo, a gente pode fazer um combinado, cara, me explica aí, ó, eu posso ser o seu psicólogo aqui, ó, me diga por que você tá com medo e tudo mais E você não pode me ajudar, eu não sei se você viu, mas chega um novo personagem aqui de Rainbow Friends, o Black, e ele tá completamente maluco, matando todo mundo, seja player, seja mob do Rainbow Friends Peraí, peraí, então Ele tá imparável, cara, eu tô com medo dele Tá, então você tá com medo do Black de, de, é, de atacar, assim, tudo mais? Ah, tudo bem, né? Eu tô morrendo de medo dele fazer isso comigo Entendi Por isso que eu nem posso, deixa eu ver, peraí Peraí, cara, volta aqui, não Ai, velho, que pilantra, galera, eu vou tentar fazer um combinado com ele aqui, ó Ó, se você me tirar daqui, eu posso ajudar você a vencer esse pilantra, desse, desse Black aí, nesse novo personagem, o que que você acha, hã? Ah, meu Deus do céu, peraí, deixa eu pensar Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui Me tira daqui, cara, eu tô muito tempo parado aqui Eu já tive uma ideia, eu já tive uma ideia, você vai me ajudar mesmo? É, bom, ou eu te ajudo ou você me mata, né? Então eu prefiro te ajudar, né? Tudo bem, ó, vou abrir aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó Meu Deus do céu, nunca mais eu quero vir aqui Eu tenho uma armadura que você fica como eu Veste ela, veste ela pra você ver Peraí, você quer que eu me vista de, de você? É, já que você falou que ia me ajudar, você vai virar o roxo aqui, enquanto eu vou embora e você cuida do Black Tá, ok, me vesti de... Peraí, você vai embora de medo do Black E agora você quer que eu passo a sua função aqui, de roxo? Pessoal, ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo É só assim que você vai sair, ó Inclusive vou ser bonzinho com você Vou te dar aqui tudo o que eu uso, ó Toma, isso aqui é tudo o que eu uso pra poder pegar os players aqui, ó Com isso aqui Tudo bem, cara Pera, deixa eu ver uma coisa aqui Ok Ai, meu Deus do céu, ele tá louco Que esquisito Ele tá louco Ai, o Black tá louco Olha aqui, me vê na câmera, me vê na câmera O Black tá louco, eu tô com medo Tá, ok, calma, eu vou olhar na câmera aqui Vai, 3, 2, 1 e... Tá, eita, pera, o que que é aquilo? Meu Deus do céu, galera, olha ali Aparentemente o preto ali realmente tá atacando o verde, mano O Black versus o verde Ele tá acabando com o verde É, gente, aparentemente Meio que o roxo tá contando verdade pra mim, mano Caraca, tá, vamos sair desse lugar aqui, véi Caraca, ô roxinho, você tava contando verdade pra mim Ele tava atacando o verde, cara Ele tá completamente maluco, ó Eu te desejo boa sorte porque eu vou embora daqui, filho Eu não quero mais ficar Ah, você tá de sacanagem, galera Eu vou, eu vou, eu vou Tá bom, cara, pode ir Caraca, gente, eu acho que eu vou ter que fazer a seguinte coisa Então, eu tive uma ideia aqui, né Já que o pilantra do Black Ele tá atacando meio que todos os personagens e tudo mais Isso é o meio que trollasse ele, né, galera Já que ele tá gostando de bater em todo mundo Dessa vez eu que vou trollar ele aqui Sendo o roxo, né Já que agora que eu me transformei no roxo E ganhei alguns poderes aqui e tudo mais, né De trollagem Eu acho que eu posso realmente meio que zoar a cara do Black ali, mano E depois eu posso tentar puxar o pé dele, galera Já que eu tenho, uou, essa forma aqui também, galera, ó Que eu consigo abrir aqui a ventilação e puxar o pé pra qualquer um E vou prender ele aqui pra sempre, né Aí eu posso até colocar esse negócio aqui nele Pra ele não conseguir sair quebrando tudo Já que atualmente ele é o personagem mais forte do que o Rainbow Friends, né Então, vamos lá, ó Uf, deixa eu voltar aqui, ó A ser o roxão da massa aqui da morte brotífera E vamos dar um jeito de conseguir pegar esse roxo e trollar ele, galera Só que eu tenho que esperar ele passar aqui primeiro na tubulação, galera, ó Beleza, vamos esperar ele aqui, ó Porque eu vou começar a trollar ele, mano Vai ser perfeito Aí, galera, olha só Tô com vários itens aqui Eu acho que eu posso trollar ele Eu só tenho que esperar pra ver se ele vai passar aqui, né Porque ele tinha acabado de vencer ali e derrotar o verde, né Ou o verde derrotou ele Porque a gente não terminou de ver a filmagem Quem vai ser o próximo que eu vou pegar nessa placa de Rainbow Friends? Tá, eu vou tentar puxar o pé dele, galera Tenta puxar o pé dele Nossa Ai, não tem ninguém aqui Meu Deus do céu Voltei, voltei Tá, não deu pra puxar o pé dele Ele é muito maior do que eu, galera Eu não tenho força pra conseguir puxar ele Ai, caraca Então eu vou ter que tentar trollar ele Beleza, ó Ele me deu algumas coisas aqui Ele me deu uma garra de escorpião Que eu posso meio que ficar jogando aqui, ó Já sei aonde eu vou Eu vou lá no laranja Tá, o bom do Deus seu roxo aqui agora É que eu consigo me esconder, ó E ele tá indo trollar o laranja Não vou deixar, galera Calma Eu vou jogar aqui uma bola de fogo nele Ai, que é isso? Tentaram colocar armadilhas que nem fazem efeito em mim Peraí Peraí Você tá de sacanagem Isso quer dizer que o... Ai, meu Deus do céu Quem será? Ele é resistente contra o fogo Ai, caraca, galera Quem será que tá tentando fazer isso comigo? Tá, vamos tentar fazer a seguinte coisa aqui, então, ó Tem que ser mais forte, mais poderoso Nem vou deixar queimar essa fábrica aqui, né? Porque eu quero pegar todo mundo É, tem um sentido Tá, deixa eu voltar pra minha tubulação aqui Pra evitar dele me pegar E seguinte, ó Simplesmente, galera Eu já vi que o fogo já não funciona nele Então a gente vai ter que testar outra coisa E ele me deu algumas bombinhas de poison, né? Tipo bombinhas de veneno Eu vou ver se veneno funciona nele Calma, calma Tá, cadê ele, galera? Pera, pera, pera Ele foi na onde o... Laranjinha Eu estou chegando pra te pegar Tá, galera Calma, calma, calma Ai, 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 ai Cadê você, laranja? Nossa, quase que ele me viu, galera Vem até mim Hum, teatrinho Tá, beleza, 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 beleza Cadê você? Calma Tô chegando Tô aqui, galera Eu vou jogar algumas bombas ali nele, ó Joguei Meu Deus O que que eu tento jogar bombas em mim? Opa, veneno funciona Mas eu acho que ele é muito forte Esse pare Ai, meu Deus Isso só faz me atrasar mais Que nem efeito ele me faz isso Ai, quem estiver jogando Pode continuar Eu vou ficar até centrado aqui Eita, galera Aparentemente, tipo assim Dá um daninho nele ali e tudo mais Mas não é um dano suficiente Pra conseguir envenenar ele E vencer ele, tá ligado? Ai, caraca, galera Tá bom, então Calma, calma, calma Ai, deixa eu vir por aqui, por aqui Pra ele não me ver Ficar preso aqui, ó Tentando me pegar Mas ele não vai conseguir Ó, ok, galera Ele tá se gabando, velho Ele é bem forte Tá bom, então Poison também dá um daninho Mas não é um dano Que vai fazer ele se sentir mal E tudo mais Então, a gente tem duas alternativas Na verdade, três alternativas aqui, ó Eu posso ficar jogando nele Uma teia e tudo mais Que vai dar o Wither nele Que é uma teia preta e tudo mais Tipo, da cor dele A cor black e tudo mais, né Então, não sei se vai funcionar Mas a gente tem alguns lasers aqui também E por último Eu posso fazer uma armadilha com diamante Já que, mano Quem não gosta de diamante, né Todo mundo gosta de diamante Então, todo mundo vai querer pegar o diamante Calma aí, ele tá ali, ó Eu dou ele pra algum player passar aqui Que eu vou pegar ele Eu sou o black O mais forte de todos Quase que ele me viu Calma, joga uma teia Eita, pega Quem foi que jogou uma teia em mim, cara? Meu Deus do céu Joguei, joguei, joguei Duas teias Ai, meu Deus Isso aqui não faz nem efeito pra mim Calma Meu Deus do céu Ai, ai Já tô ficando cansado Porque aqui não vem ninguém Ah, galera Essa teia de Wither Tipo assim, dá dano nele também A gente tá insistindo em jogar teia em mim Mas não é o suficiente, cara Quem é esse pilantra? Quem é esse pilantra? Eu vou te achar, tá, seu pilantrinha Tá, ainda bem que ele é bem burrão também, né, galera Ele não consegue me ver Mas tudo bem, ó Calma, calma, calma Fica escondido aqui Ok, ok, ok É assim Cara Vermelhinho, vermelhão Não adianta fazer poção Não funcionou Ele tá indo atrás do vermelho Eu não posso deixar ele atrás do vermelho, galera Tá, eu vou ter que fazer a seguinte coisa Eu tenho que tirar ele de perto de vermelho Então eu vou colocar aqui, ó A técnica e tudo mais Do diamante Coloca o diamante aqui e se esconde Coloca o diamante aqui e se esconde Beleza, beleza, beleza Galera Olha lá Na hora que ele vê o diamante Ele vai querer pegar Eu só espero que seja o suficiente Que ele não encontre o vermelho Porque eu vou precisar do vermelho depois Eu acho Calma Aí, viu Eita Tá Olha, ele sobreviveu A explosão de um diamante fake, galera Tá de sacanagem Tá bom A única alternativa que eu tenho, então É meio que tirar ele perto do vermelho Jogando aqui alguns lasers nele, galera Ai, caraca Eu preciso fazer essa ponte aqui Ai, o vermelho não tá aqui Ai, que Deus Meu Deus do céu Ainda bem, galera Ele não conseguiu encontrar o vermelho Então eu vou ter que fazer a seguinte coisa, velho Eu preciso do vermelho, entendeu Se ele conseguir pegar o vermelho Eu tô ferrado, velho Tá bom, tá bom Onde que ele tá, mano Será que ele tá no lugar do vermelho? Calma, 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 calma Abre a porta Tá, o vermelho saiu, galera Por sorte, moleque Por sorte, por sorte Onde que ele tá? Eu tô escutando o porto abrindo Nem o ciano tá aqui Nem o ciano tá aqui Cadê ele? Que isso? Ataque de laser Caraca, galera Eles tão de brincadeira Acha que ataque de laser vai me matar? Você tá invisível aí tentando fazer? Caraca Isso nem é feito Faz de mim Galera, ele é muito forte Nem o laser funciona Caraca O que que eu vou fazer, galera? Eu preciso encontrar o vermelho Urgente Pra ele tentar me deixar mais forte, velho Vamos à procura do vermelho Vou até voltar aqui, ó Pra minha forma de roxo normal, velho Caraca A trollagem não tá funcionando nele, galera Nada que eu ganhei do roxo Que funcionaria em uma pessoa normal Tá bom, galera Eu não tô encontrando meio que o vermelho Então Eu vou ficar esperando ele E eu vou ficar escondido aqui, ó Beleza Vem pro meu modo aqui e tudo mais Porque eu não posso moscar Roxo Roxo, é você, Roxo? Ai, meu Deus do céu Peraí É, peraí Você tava escondido aí Esse tempo todo? Eu tava no meu lugar secreto aqui Porque o moleque queria me matar, cara Cara, eu vim aqui E, meu Deus do céu Ele realmente tá querendo te matar Seguinte É Eu não sei se você reparou aqui Mas minha voz mudou E eu não sou verdadeiro Meio que É Olha só Eu vou te mostrar Olha aqui Tá me vendo? Eu sou um clero normal Paulinho E esse já veio aqui, rapaz? É Eu já vi aqui É, algumas vezes Tipo, várias vezes Mas é o seguinte, ó Isso não importa agora Eu vou voltar aqui pra minha forma de roxo Porque Veio que o roxo pediu pra mim tentar acabar Com esse pilantra Desse Sei lá Desse black aí Tem alguma forma de você me deixar mais forte? Tem, tem Eu consigo ainda mais Melhor que como você é humano Só tá com uma fantasia Eu consigo injetar Esses Ciborgues em você E você vai ficar poderoso E vai conseguir Eu não sei se derrotar Mas pelo menos Desmaiar aquele pilantra Você vai conseguir Tá, mas assim Eu acho que só a perna forte aqui Não vai funcionar não Você não tem os braços aí Pra me deixar mais forte também, não? E tudo mais Aqui Os braços também Beleza, beleza, beleza Tá, se eu não me engano É só eu vir aqui, não é? E... Entra aí, entra aí, entra aí Tá, pera aí Deixa eu colocar aqui, ó O meu esqueleto normal de humano Ok Eu vou tentar meio que mudar aqui Os meus braços E também as minhas pernas Galera Mano, meu Deus do céu Eu não sei se vai funcionar, gente Eu não sei se vai funcionar aqui, ó Vai funcionar, vai funcionar É muito tempo de estudo Que eu tô fazendo aqui escondido Tá bom, beleza Vou colocar aqui Beleza, beleza, beleza E agora eu vou colocar também As pernotas dos campeões, moleque Olha só, galera Agora é só eu entrar aqui dentro E eu acho que vai funcionar, vermelho Beleza, vermelho Vou entrar aqui, velho Espero que dê certo Vai, 3, 2, 1 E fecha esse negócio aqui, mano Vai dar certo, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tá, ó Deixa eu ver aqui Caraca, eu virei um roxo blindão, moleque Super roxo ativado Tá, beleza Olha só A minha estratégia é a seguinte coisa Eu ainda tenho uma carta na manga aqui Que eu consigo spawnar alguns bichos Pra tentar pegar o pilantra do black Entendeu, vermelho Pode ser que dê certo Pode ser que dê certo Então, mas caso não dê certo Eu vou ter que ir no soco com ele Por isso que eu pedi pra você me deixar fortão assim, entendeu Ai, caraca Eu não posso fazer isso, mas, ó Eu não posso ficar me arriscando Eu vou ter que voltar pro meu local Relaxa, vai lá, vai lá Eu não vou deixar ele te encontrar, não Beleza? Beleza, galera Beleza, aí eu vou ficar aqui Beleza, brigadão aí Bono Ficamos fortes Isso aqui é a última alternativa, né, galera Se esses ferreiros aqui e tudo mais Guardiões não conseguirem vencer o black Que ele é muito forte Eu vou ter que realmente ir no soco com ele, galera Por isso que eu tive que dar uma tunada aqui no meu corpo, né Tá bom, galera Então eu vou voltar aqui pra minha forma Beleza, beleza Dessa aqui Porque por mais que eu seja brindão ainda Eu consigo entrar no eco na tubulação, né Que é o meu poder principal Mas tudo bem, ó Ele tá ali ainda, galera Então eu vou colocar esses monstros de ferro E vamos ver se vai funcionar E vai tacar ele Calma, calma, calma Entra na água Cadê o ciano? Beleza, galera Ai, não consigo achar o vermelho Não consigo achar o ciano Não consigo achar o roxo Eu não acho ninguém Coloquei, coloquei, galera Coloquei, coloquei E se esconde aqui Peraí Ai, meu Deus do céu Você tá de sacanagem Que ele conseguiu vencer o ferreiro Vou colocar outro Coloquei outro, galera Vamos ver se ele consegue tancar dois Ai, o bicho tá vindo pra cima de mim Ferrou, 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 ferrou Calma, 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 calma Beleza, 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 beleza Mano, vamos ver se ele consegue brigar contra dois, galera Tem mais bichos ali embaixo Calma, olha lá, ele ativou Mano, ele consegue vencer aqueles bichos com um só soco, galera Você tá de sacanagem comigo, velho Quer saber de uma coisa? Eu vou aparecer na minha forma completa Três, dois, um, e... Oh, seu pilanta do black Eu que tava tentando te trollar esse tempo todo Exatamente Gente, eu aqui, ó O poderoso é roxão Ai, meu Deus do céu Poxa, você ficou se escondendo pra achar que é poderoso contra mim, roxo Ai, cara, olha só Quer saber de uma coisa? Eu agora tô bem mais forte que você E eu vou te arrebentar no soco! Vem! Beleza, beleza Toma, nossa, ele é forte Ele é forte, galera Ele é forte Mas eu tô muito forte também Eu acho que eu consigo... Eu acho que eu desmaí ele Beleza, eu vou fazer a seguinte coisa Eu acho que agora eu consigo meio que puxar o pé dele aqui, ó Beleza, beleza, beleza Calma, calma, ai, meu Deus do céu, não tô conseguindo puxar ele, galera Ai, calma, calma Será que eu puxei? Eita, calma, calma, calma Puxei, 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 puxei Uh, 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 consegui, galera Esse pilantra desse black Agora vai ficar totalmente preso Lá na onde tem a prisão Ai, ai, do roxão, galera Caraca, mano, foi mó difícil, mano Se eu não tivesse ficado fortão ali, galera Eu não ia conseguir desmaiar ele, velho Caraca, foi sorte demais Vamos levar ele pra lá, velho Uh, desci com ele, galera Agora eu só preciso prender ele aqui, ó Beleza, beleza, beleza Agora, uh, uh, soltou Calma, deixa eu empurrar ele um pouquinho pra cá Porque ele ficou com a cabeça fora ali do rolê, velho Galera, pelo amor de Deus Vem pra cá, vem pra cá Puxa ele pra cá Calma, puxa, 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 puxa Aí, galera, tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando Beleza, mano O que que acontece agora, ó Eu vou até voltar aqui pra minha forma meio que gigantamente gigante Aqui, ó Então, galera, o que que eu vou fazer, ó Eu vou trancar aqui tudo mais Só que como ele é muito forte e ele consegue destruir tudo, né Ele é muito forte e poderoso Então eu vou utilizar essas algemas Pra meio que prender a mão dele E ele ficar preso aqui pra sempre Então, 3, 2, 1 e... Cliquei com a gema Oh, ele acordou E foi bem na hora que eu coloquei a algema Onde que eu tô? Ah, você vem aqui, ô, eu vou te pegar Ai, cara, não adianta nada você me bater aqui e tudo mais Você sabe que eu consigo te dar chifrada Nima eu tô com a mão pra trás, viu Eu consigo te dar chifrada Não tem problema, cara Vira aí rapidinho Vira aí rapidinho aí Você está preso com algema e tudo mais, cara, ó Isso significa que eu posso voltar aqui até pra minha forma mais fraquinha Porque você não vai conseguir meio que me vencer mais E agora você está preso Foi preso pelo roxo Depois que eu puxei Vou te dar chifrada A sua pernota Me solta aqui agora, roxo Eu não vou ter piedade de você Seguinte, deixa eu te contar um segredo que eu não contei Esse é o segredo Na verdade, eu não sou o roxo Mas sim, sou o Paulinho E com isso, galera Que eu contei aqui o segredo pra ele E consegui prender ele Simplesmente Ai, eu posso ficar aqui, ó Mais tranquilo E suavão na night aqui, molecote Porque eu consegui acabar com esse pilantra E tudo mais E agora nunca mais ele vai atacar Mais nenhum personagem aqui do Rainbow Friends Então se você gostou dessa trollagem A gente puxou aqui a pernota do Black Não esquece de deixar muito like E comentar aqui embaixo O emoji do Etezinho, beleza? É isso, galera Valeu, falou E até a próxima Fui!